E aí galera, eu tô com o Matheus nesse apartamento decorado incrível, apartamento muito moderno. Esse AP tem três suítes plenas, 106 metros quadrados a área do apartamento, e a gente vai mostrar pra vocês em vários detalhes, tá bom? Esse é o apartamento decorado do empreendimento Versace, que vai ser localizado no setor aeroporto, aqui na belíssima cidade de Goiânia. Estamos aqui no estande de vendas, eu e o Matheus gostamos demais desse apartamento. A gente já pode ver aqui alguns detalhes da integração da sala com a cozinha, e detalhes também da decoração, a decoração aqui ficou incrível, a gente já pode ver aí esses detalhes aí da sala, a cozinha, inclusive você tem essa integração com essa porta de vidro separando a cozinha da sala, então você tem a opção de abrir, né, deixando mais integrada ainda a cozinha com a sala, opção de fechar, né, então achei bem inteligente essa sugestão. E os detalhes decorativos que a gente vai ver também, a gente tem aqui os espelhos, as prateleiras na tonalidade amadeirada com a televisão, gostei demais de cada detalhe aqui. A sala ainda conta com a varanda balcão, que a gente vai mostrar pra vocês daqui a pouco. Matheus, esse apartamento realmente impressiona, né, pelo aproveitamento de espaços e pela decoração também, que tá incrível, né. Fala, Gabriel, fala, pessoal. Pois é, como o Gabriel disse, esse apartamento aqui é muito moderno, três suítes plenas. Pessoal, aproveitamento de espaço aqui, sensacional, olha o tamanho dessa sala. A gente fala também nesses apartamentos, esse sofá em L, é bem interessante porque dá mais circulação aqui dentro da sala, vocês observando bem. Olha que legal, sensacional, né, pessoal. E ainda conta, igual o Gabriel disse, com a varanda balcão, dando muita ventilação natural, né, circulação aí de ar e também iluminação pra dentro do apartamento. A mesa de jantar, vocês observando aí, pra seis lugares, nesse lustre, bem legal mesmo. Os trilhos de luz aqui, ó, bem legal, pessoal. A cozinha, o Gabriel já falou um pouco, bem charmosa essa cozinha, né, Gabriel? Bem charmosa, Matheus. Olha só os detalhes aí. O forno, o fogão ali, o cooktop, a gente vê os detalhes ali em cima, da mercenaria, né? Então a gente vê os detalhes da mercenaria aqui, pessoal. Eu gostei demais desses detalhes espelhados aqui em cima. Aqui embaixo a tonalidade é madeirada, então são sugestões aí pro apartamento, pra gente visualizar melhor os espaços do apartamento, né? por meio do apartamento decorado, né, Matheus? E interessante, Gabriel, que a cozinha é integrada aqui com a área de serviço, mas a área de serviço com ventilação natural. Então a sua área de serviço com ventilação natural, dando iluminação aqui pra dentro, tanto da área de serviço como da cozinha, mas você pode também, né, Gabriel? Você pode isolar a área de serviço da cozinha com alguma porta aqui, com a porta de correr, né? Exatamente, Matheus, ótima ideia aí. Essa ideia de separar a área de serviço da cozinha com a porta de correr, uma ideia moderna, e deixa o seu apartamento indo com um aproveitamento de espaço excelente. Aqui, Matheus, o pessoal aí que tá acompanhando o vídeo, vê, essa aqui é a porta de entrada do apartamento, e vale destacar, o Matheus até já falou também, né, Matheus? Você falou do sofá em L? Você falou, né? Falei do sofá em L, dando mais circulação, isso aí, o Matheus destacou aqui, o sofá em L, então a gente consegue aproveitar os espaços da sala de uma maneira mais eficiente, né? A gente consegue ter esse aproveitamento máximo de espaço e circular bem pela sala. Aqui a gente pode reparar que a sala ficou configurada aqui em dois ambientes, né? A gente tem a mesa, a mesa de jantar, e o espaço aqui, né? A gente fala sala de estar com sofá, e ainda a televisão, pessoal. Olha aqui o espaço da televisão, gostei demais das prateleiras que eu falei pra vocês, e a gente continua na visita a esse apartamento, gostei demais, pessoal, desse apartamento, conversei com o Matheus aqui também antes, gostou muito. O lavabo, olha os detalhes do lavabo, a gente tem papel de parede ali, o espelho, cada detalhe aqui muito bem pensado, e a gente mostra pra vocês a suíte maior, essa suíte maior, pessoal, olha só que charme que tá essa suíte. Logo na entrada, a gente já vê o closet, closet com muito espaço, então muito espaço aí pra guardar as roupas, sapatos, os detalhes aí da iluminação. Gosto muito desse armário aqui com as portas em vidro, iluminação embutida, e os detalhes lá de dentro, né? Os detalhes amadeirados, show demais. O quarto com tamanho excelente também, a gente olhando aqui os detalhes, show demais, né, Matheus? A gente olhando aí os detalhes ali também, cabeceira da cama, painel acolchoado, vocês olhando aí os detalhes, o trilho com as luminárias, e o espaço do banheiro excelente, né, Matheus? Olha o espaço do banheiro aqui, pessoal, parte aqui, marcenaria, armário, né? Esse armário aqui, suspenso, bem legal, janela, então, tamanho aí, bacana aí do banheiro, da primeira suíte, são três suítes, o apartamento aí conta com três suítes, né, lavado, e essa sala magnífica que a gente mostrou pra vocês. Além, desse closet da primeira suíte que ficou incrível mesmo. A metragem aqui, 106 metros quadrados, e pessoal, pra você que quer conhecer o Versace, localização, conhecer mais sobre empreendimento, vamos deixar o nosso número na descrição do vídeo, beleza? Então, entra em contato com os irmãos Monferrari, que a gente vai mostrar em detalhes pra vocês tudo sobre esse incrível empreendimento. É isso aí, Matheus. E aqui, pessoal, a gente tem a segunda suíte, com espaço muito bom também, os detalhes de decoração, pra gente visualizar aí os espaços do apartamento, igual eu falo pra vocês. aqui a gente tem o armário também, com as portas em vidro, com iluminação embutida, o trilho com as luminárias, que eu gosto demais também, uma excelente ideia, o trilho com as luminárias. E aqui, o espaço do banheiro, o banheiro realmente bastante espaçoso, todos os banheiros, né, o lavado também. Então, cada detalhe aqui vale a pena ser observado. E, Matheus, esse quarto aqui também ficou com uma decoração incrível, né, a terceira suíte. Demais, Gabriel. Todas as três suítes bem legais, com a decoração diferenciada. Essa terceira suíte aqui pode ser utilizada como home office, né, e aqui também a cama. Então, ficou bem legal, é o espelho aqui logo ao lado. Olha que interessante, gente. E você que não é inscrito do canal, já se inscreva aí, você que chegou agora, aproveita e já se inscreva no canal, deixa o like se você está curtindo o vídeo e compartilha o vídeo, beleza? Que é importante pra gente. E ativa o sininho pra receber as notificações. Olha aqui, pessoal. Esse armário aqui também, muito espaço pra armário, nas três suítes. Igual o Gabriel disse, armário aqui em vidro, com a parte aqui da iluminação embutida. Bem legal mesmo. E logo ao lado, aqui à direita, temos o terceiro banheiro. Olha o espaço, né, gente? Uma planta muito inteligente aqui no empreendimento Versace. Legal demais, né, Matheus? Espero que tenham gostado da visita a esse apartamento decorado sensacional. Deixe nos comentários aí o que vocês acharam de cada detalhe desse apartamento. E é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!